Hoje eu vou ensinar pra vocês uma diquinha maravilhosa pra clarear toda essa região aí do rosto. Se você tem bastante manchas no rosto, essa dica é ótima pra você, tá bem? Isso porque nós vamos utilizar o chá verde que ajuda a clarear o rosto, que ajuda a clarear a pele, a acalmar um pouco as acnes, caso você tenha acne também, tá bom? Essa dica é simplesmente maravilhosa, gente. E pra o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já preparei um chazinho aqui. O que eu fiz? Eu coloquei 70ml de água pra ferver, coloquei aqui o sachezinho do chá verde, olha só. Coloquei o sachê e deixei tampadinho por 10 minutos. Depois de 10 minutos, esperei esfriar um pouquinho pra gente dar sequência à nossa receitinha. E o que a gente vai fazer agora? Olha só, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. A gente vai colocar uma quantidade bem mínima do bicarbonato de sódio. Isso porque a gente sabe que ele é bem poderoso, é bem forte. Então, não precisamos usar uma grande quantidade. Pra essa quantidade de 70ml de chá que a gente preparou, a gente vai colocar apenas, olha só, gente, pouquinho mesmo. Ó, menos que meia colher de chá. Aqui não chega nem a ter meia colher de chá, tá um pouco espalhadinho aqui. Mas menos que meia colherzinha de chá do bicarbonato de sódio. Você encontra o bicarbonato de sódio em farmácia, supermercados, tá bom? Coloca aqui junto ao chá, dá uma mexida. Tenta mexer bastante, olha só, pra que se dissolva todo o bicarbonato. Gente, como a gente tá lidando com o bicarbonato, é super importante que você faça um teste alérgico antes de passar na sua pele. Porque tem muita gente que tem alergia ao bicarbonato de sódio. Não é o meu caso, mas pode ser o seu, por exemplo, tá bom? E como é que a gente faz esse teste alérgico? Passa um pouquinho do bicarbonato aí no cantinho do pulso ou no cantinho do pescoço e espere uns 5 minutinhos a 10. Se nesse período não coçou, não ardeu, não teve nenhuma irritação, significa que você não tem alergia. E pra passar aí na tua pele, gente, é muito fácil com o teu rosto limpo e longe do sol. Tem que estar longe do sol. Faça de preferência à noite. Com o teu rosto limpo, vem com o algodão e vai passando em toda a região do teu rosto, focando naquelas manchinhas que tanto te desagrada. Passa no teu rosto e depois de passar, deixa agindo aí de 5 a 10 minutos, tá? Não precisa deixar muito tempo, não. Entre 5 e 10 minutinhos, você já pode lavar o teu rosto e em seguida hidratar, tá bom? É super importante passar o teu hidratante que você já tem o costume de usar após a receitinha. Você vai perceber que suas manchinhas vão clarear. Se tu tem muita mancha, faz dia sim, dia não, pro resultado ser mais satisfatório, de forma mais rápida, tá bom? Faz dia sim, dia não. E é isso, gente. Essa foi a nossa diquinha de hoje. Se você gostou, deixa aqui aquele like que ajuda a gente, tá bom? E deixa nos comentários o que você mais gosta de ver aqui no canal, se é vídeo de pele ou vídeo de cabelo. Responde pra mim que eu adoro ver a interação de vocês, tá bem? Beijinhos e tchau, tchau!